olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje hoje estás muito curioso mas acredita que não estás mais curioso do que eu porque eu sei que está aqui e eles enviaram notificação nome isso deve chegar hoje eu estou tão ansioso que nem trouxe xados para aí para aí eles eram nuno iPhone 12 Pro Max está tão bem sai daqui olhem esta etiqueta tal e qual tem os originais isto é aquelas opa eu não quero saber disso para nada vá xato vamos tirar isto vou vou pera espera espera estou atenção atenção aqui nós ainda não temos qualquer caixa não há caixa ainda é muito cedo porque estamos a falar de equipamento que possivelmente vai ser só lançado em setembro sim eu não andei numa máquina do tempo ainda falta muito tempo para setembro e eles não têm caixa versão de 512 gigas tá bom eu quero acreditar que o que está aqui dentro e este e este estás a ver este iPhone 11 e o que está aqui dentro vai ter que ter quatro câmeras agora será que este nível de personalização que eles opa isto é incrível porque estamos a falar da caixa do 11 Pro Max e dentro vai ter o desenho quer dizer o desenho não vai ter o iPhone 12 Pro Max caixa do 11 e dentro opa já percebeste aquilo que eu quero dizer bem vamos abrir não espera olha olha só olha-me o pormenor destes meninos a fazer estas coisas esta experiência de abertura da caixa é exatamente igual olha ok não é não é bem igual é claro mas o plástico é muito parecido vai sai 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 estou curioso será que estão aqui espera 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 Nuno saborei isto isto é como tu is a um bom restaurante e comes tudo de uma vez calma Nuno calma 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 estou esquece esquece olhem-me é sério temos que abrir o resto aqui ai o form factor igual vamos ver o que é que nós temos aqui eu acho que já deu para perceber o entusiasmo é sério isto está o que é que nós temos bem o carregador super manhoso e depois temos aqui opa isto está giro mesmo isto com excelente acabamento opa eles estão estão só o carregador é que é muito fraco tens o logo da Apple ali certinho o carregador é bonitinho mas é daquelas coisinhas pequeninhas pequeninhas que tu diz é isto é flex será que também traz autoclantos não diz hello hello traz o a bandeja opa e agora é isto é que então espera aí temos esta película vamos tirar esta película de fora já esta e tem outra vamos tirar a outra também não quero a outra espera espera uou 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 e traz aqui uma proteção para o botão com esta cola manhosa bem eu vou te dizer porque nós já vimos tu já viste um vídeo meu a explicar tudo aquilo que tu vai ter no iPhone mas não há o toque não há não há este form factor que estás habituado a ver e olha lá botão no e isto está perfeito meu isto está brutal e depois claro temos este autoconce aqui vamos tirar isto vamos tirar isto vamos tirar isto ooooooo cá está olha e opa uu du 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 pá isto é tão estranho e deixa-me dizer eu como tenho um iPhone 11 olha aqui tem aqui o iPhone 11 pro max eu gosto muito desta capa porque é muito difícil de tirar e fica mesmo levezinho tu repara, neste estamos a falar esta capa sujou-me aqui o equipamento mas repara que tu daqui tens isto tudo muito arredondado aqui os arredondados acabaram e mesmo assim, opa isto está espetacular digo-te, digo-te, ok, chega para o lado vais para o lado, vamos ligar, esperemos que tenha a bateria e o botão também mas esta cola que eles metem é que é esquece, esta cola dá cabo disto tudo vai, vamos ligar, vamos ligar vai, dá-me energia, é sério, dá-me energia aparece ali o símbolo da maçã, por favor e no software tu podes ver que temos aqui a maçã já ali, com a dentadazinha perfeitinha e coisa e tal e já com papéis de parede novos vá, vamos ver software, definições olhem para isto, olhem e não está mal, olhem-me a suavidade o iPhone 11 que eu fiz o ano passado não tinha esta suavidade, software update vamos ver o que é que ele diz aqui temos a versão 13.5.1 iPhone, olha aqui, iPhone 12 iPhone 12 Pro Max não, não vai-te embora não, não vai-te embora tu vais ligar, eu até vou cruzar a perna tu vais a ligar agora para a Apple e dizer assim se vocês tiverem alguma dúvida relativamente ao equipamento digam qualquer coisa que eu mostro estou a brincar estou a brincar e depois temos aqui uma capacidade de 512 e não me acredito nisto os 512 não me acredito que tenham aqui 512 sinceramente, não acredito vá, câmera fotográfica, vamos à câmera o do ano passado, se tu não viste o vídeo do ano passado passa lá o do ano passado era muito, mas muito lento a tirar as fotografias zoom, o que é que nós temos? duas vezes, uma vez ok resumindo desliga possivelmente estas 4 câmaras que estão aqui não estão cá deve ser possivelmente uma uma só ok pela velocidade do desparto vês que a alturação é bastante lenta vamos ver, vamos ver olha lá, mesmo assim não está mal não está mal não temos mais opções na fotografia não dá para mexer muita coisa temos o que é que nós temos aqui? ah pano notas que é lento a mexer olha, repara lento não deixa olha, efeito desfoque espera aí efeito desfoque não vai dar vamos fazer aqui com ele espera deixa eu ver se ele faz aqui efeito desfoque com ele abre aqui a imagem bem, mas fias olha lá olha ali a caixa do galaxy e olha a imagem bem temos também efeito desfoque fotos isto demora ok ui, o que é isto? pii olha-me as imagens que já vêm aqui epá ui ui não, não, não aqui tenho que dizer isto é melhor que o iPhone original porque o iPhone original não traz nada destas fotos é é um pack de embelezamento em vez dele fazer um pack de embelezamento na fotografia quando estás a tirar a fotografia ele manda-te já tudo já já nos 512 gigas bel bem, depois temos aqui o telefone isto vai fazer chamadas também olha lá software muito igual pá, mas isto é incrível é já traz Facebook já traz o ZAL instalado já traz o Twitter já traz o WhatsApp utilitários ok voice memos compasso deixa eu ver o compasso já agora vai ser igual já está o original deste lado repara que o falso está completamente marado digamos que não é marado sim, é marado à beira deste ele está completamente parado repara aqui é nestas coisas que tu vês que a tecnologia paga-se e quando estou a dizer a tecnologia paga-se estamos a falar das coisas boas tu vais notar que o Wi-Fi é diferente estamos a falar de velocidades completamente diferentes nem preciso fazer este teste sinceramente nem preciso fazer este teste para ti o display é diferente tem muito mais brilho aqui e Play Store não, espera o quê? espera, espera Play Store querias um iPhone com Play Store o mundo traste quem é amigo? quem é? queres a carregar dá alguma coisa? não fazer o pin também não dá ok papéis de parede já agora já está aqui em Settings Dynamic Steals Live vamos ver os Steals ok e olha lá isto são as cores que já apareceram na net isto é muito à frente e eles estão malucos estes são os que tinhas e estes são os novos será que estes já são os papéis de parede que nós vamos ver no iPhone 12 original mesmo estes tem pinta de ser olha lá estas cores bonitas apelativas isto tem pinta de ser assinatura Apple uma das grandes curiosidades claro que em termos de software eu não iria estar à espera de nenhuma magia aqui mas a minha grande curiosidade era fechar os olhinhos pegar no equipamento e dizer isto é um iPhone 12 porque eu queria sentir o form factor ou seja este e digo-te tu que estás desse lado tu que és apaixonado pelo iPhone eu acredites ou não nas minhas palavras deixa-me dar-te a minha opinião é muito mais fixe muito mais fixe a sério este é um modelo que já estás a tua mão já tem calo por utilizares vários modelos assim e este está espetacular juro-te juro-te mesmo mesmo sabendo que não estamos a falar daqui do equipamento original é é muito mais confortável só tem pena das câmeras pronto só deve estar ali uma a trabalhar reparem eles têm ali também a questão do microfone temos ali os LEDs estamos a falar de 4 LEDs ali metidos 4 câmeras temos o botão do snooze temos o botão volume up volume down e aqui sim aqui é o sítio para colocarmos o cartão depois o carregamento olha lá as colunas falem colunas deixa-me ver espera aí vamos pôr aqui o Wi-Fi instalar a Google Play Services olha eu agora lembrei-me sabem já agora se não seguem esse canal sigam Rui acho que é Rui Tokayana ele faz muitos tutoriais de Google Play Services eu tenho visto alguns e já vi um até que até me ajudou bastante Rui força aí eu não costumo trazer muitos smartphones da Sony mas quando trago algo da Sony é algo muito diferente e este posso dizer para mim é sem dúvida só uma clona exatamente é mesmo só uma olha lá repara é mesmo só uma nem duas tens aqui em baixo se tivesse duas aqui notavas diferença são notas de diferença assim ok está pousado iPhone 12 Pro Max 512 GB vou-me embora fica bem espero mesmo que esteja tudo bem desse lado já sabes é super importante que tu estejas desse lado se tu não tiveres desse lado muito bem faz por estar luta pelas tuas coisas não deixe que te pisem e bora lá porque a vida é só uma e nós temos que vivê-la da melhor forma possível com as pessoas que a gente mais gosta vá grande abraço e vemos no próximo vídeo não te esqueça de subscrever passar no meu Instagram essas coisas todas porque aquilo dos smartphones vai ser muito fixe num sim é isso pois é pensavas que eu já não ia dizer o tradicional fui enganas-te eu gosto deste gosto sinceramente gosto tchau tchau